Thiago Neves mandou o recado e as frangas não acreditaram, menosprezaram o Cruzeiro. Vai, 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 vai Quando tá valendo, tá valendo, porra, é campeão! Desse escudo é pesado demais. Quando chega treme, 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 porque essa torcida é foda. Gol, 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 gol O gol fazendo ele fora, o notável, o notável, o momento maior que fugiu lá, o Clássico já agora com 1 a 0 para o Cruzeiro, logo aos 4 minutos, aos 4 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro sai da frente, para a alegria, alegria da grande torcida celeste em todo o Brasil, Samuel Venâncio. Para incendiar a nação azul aqui no Mineirão, o Senhor Clássico, a Rascaeta, que jogada fez o Edilson, deixou o marcador no chão, olhou para a área, um cruzamento na medida, achou a Rascaeta, não é especialidade dele, hein? De cabeça, sem chance para o goleiro Vitor, a Rascaeta, o Senhor Clássico, o goleirão, Deus perdoa, a Rascaeta, ou o Carrascaeta, não. Tapou uma bola para Robinho, Robinho chegou com perigo, bola na área, caça! Gol! Caça! 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 O Cruzeiro! Tiago Neves no fundo do Marmente, na arrancada rápida pela direita, uma bola recuperada pela Rascaeta, que tombou de novo do Fábio Santos e chegou na ponta direita, o cruzamento, na entrada da pequena área, Thiago Neves chegou dividido com os dois zagueiros do Atlético e do Ardol No fundo do barbante, ela foi um ângulo Vitor nada pôde fazer E ao segundo do Cruzeiro aqui no Leirão O Samuel Avelancio No vacilo do Fábio Santos A recuperação do Uruguaio Arrascaeta E aí o toque pro Robinho na direita Ele olhou pra área e achou quem? Achou o TN30 Que chegou em meio a dois defensores E deu um toque com a perna esquerda No ângulo do goleiro Vitor pra fazer o segundo do Cruzeiro Ô goleirão Deus perdoa Thiago Neves, o TN30 não Olha o Cruzeiro aí É isso aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vi, eu vi faixa de campeão, escutei, vi o Otero xingar o Rafinha, o Soberba, vi o Otero depois de fazer três gols, achando que isso vai influenciar alguma coisa. Eu não desacredito nesse time. Ano passado fomos desclassificados de duas competições seguidas, fomos campeões da Copa do Brasil. Ganha em campo e o Cruzeiro demonstrou isso aí. É time de guerreiro, time... Aí, vai, vai. Tá filmando? Tá. Aí, Otero, seu feio. Olha o cheirinho aqui. É time de guerreiro, time de guerreiro, time de guerreiro. Calor... Calor... Tá. Í. É por isso que eu canto assim... E é por isso que eu canto assim E é por isso que eu canto assim E é por isso que eu canto assim